A minha cara só navegando no toante. Ai, Deus, minha toante, 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 toante. Como é o Elberti? Ele que te etiquetou? Não foi tu? Fui eu. Aô, Karine, nada que ver, Cíntia. Aô, Karine, no céu, Berte. Dá pra caneta, Cíntia. Aô, Félix, tanto faz. Aô, Karine. Dá isso pro YouTube, hein? Aô, Marzi. Gente, é triste. A Karine nos YouTubes, nos toante. Não faz isso, não. Vida com chinelo. Ai, Deus. Quando é que vai te mandar um homem? Oh, Deus, manda. O homem é do jeito. De jeito. Não, pra mim, não, que agora eu sou tão metida assim psicologicamente e internatamente. Amém. Virtualmente. Virtualmente. Eu não tenho mais amigos doente que o próprio meu irmão e o meu primo. Tu tem mais que eu, tem, não? Sente-se. Sente-se? Quantos amigos eu tenho? Sente-se. E olha o que tu fez doente esses dias, cara. Eu tenho doente desde... Cara. Desde do ano passado. Sente-se. Sente-se. Pois é, sonou, hein? Oh, pois é, pois podemos ver na escola. O Neymar, Ravinho, ganhou a solução do outro. Você viu outra vez do meu Twitter? Não. Marcas Ravis, conheço. Adiós, Samarita guapa, esta manhã. Mira, Samara. Amanhã às quatro ensai, falou? E já ia arrumada, quatro... Quatro, cinco mil, três mil. Três mil pra nós. Hã? Já ia pra ir arrumada. Adiós, cara, e dá um tchau aqui. Bye.